E aí, Loren, vamos lá? Prazer, brilhote, vamos se divertir? É isso aí, vamos treinar aqui, ó. Vem aqui, por favor. Vamos treinar esse carrinho aqui, ó. Deita aqui de frente pra mim, vamos lá. Vamos lá. Saiu, jogou a perna, junta os pés, estamos caindo. Deu o toquinho nos braços, faz o quê? Abre os braços. Aê, mantenha aí, Loren, sorria pra mim, vamos lá. É isso aí, fica aí. Bora pro céu, Loren, é isso aí. Só bater a cabeça no avião, tá? Joelhinho, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL